Oi minha gente, vamos para mais um vídeo, mais um dia graças a Deus, já iniciando o vídeo de hoje, já aqui trabalhando Vim fazer uma encomenda, olha, já comecei a fazer a arte aqui na tampa da caixa Agora eu vou pirografar, que é o pedido de uma caixa personalizada que o cliente fez Aí já estou aqui preparando, aproveitando a soneca de leônidas para fazer e estou aqui, olha, por aqui já tem encomendas fechadas Deixa eu mostrar aqui, por aqui os meninos já estão preparando as encomendas da semana, já para enviar Aí agora eu vou para a parte do pirografo, para queimar aqui todo o desenho na caixa Depois eu vou mostrar a vocês o resultado final Por aqui, olha, o desenho já foi contornado, agora eu vou começar a preencher O pirografo bem quente, olha, depois vocês veem o resultado E por aqui vim logo almoçar, aí só vim seitar aqui na mesa, mas a Alain escutei o choro de leônidas Aí ele foi lá ver se ele já acordou Porque hoje ele está assim, dorme, dorme, mamando ou no braço Aí quando deita ele, desperta Aí fiquei horas e horas lá, olha, ajeitando ele no beijo para ele dormir E quando eu saía... E quando eu saía, ele acordava Aí depois segurou o sono Mas eu estou escutando ali Ele está assim, mamando dorme e no braço dorme Aí quando a gente deita ele, ele desperta Olha, adivinha Almoçar aqui rapidinho para ajeitar ele Fala galera, galera, não é fácil não ser pai Não é fácil ser mãe Não, ser pai assim Ser pais Não estou dizendo só por eu, ser pai assim, ser pais Em geral os dois, né? É, em geral Hoje mesmo até para eu trabalhar, que eu fui me levantar que era seis e pouco, né? Na hora de... Eu digo, eu vou cochilar mais Até oito horas pelo menos Você viu que eu acordei de madrugada? Não Só viu depois de cinco horas da manhã que você entrou o travesseiro para o meus corais Eu acordei três... Você estava já bem assim, ó Aí eu... Que nem que eu ia pegar assim numa sombra quando eu olhei era você Aí eu peguei o travesseiro e coloquei você Eu acordei três da manhã Aí troquei ele, dei mamar E ele dormiu de novo Caramba, você também agora... É lojão Madrugadinha agora você estava bem cansada, né? Tá Tem madrugadas que eu fico muito cansada, né, gente? Meu corpo amulece de um jeito Que dá até medo de derrubar a Leônidas, assim, nos braços Ainda bem que nós ficamos na cama Você pode se preparar E tenha muita paciência Porque dias piores virão Pode ter certeza É uma fase após a outra E a gente não pode reclamar Porque se a gente reclamar Depois a gente... Aí vê que difícil até da gente se perdoar, gente Desse jeito Agora que onde eu entrei em desespero Era ele chorando e eu chorando Porque... Só que não era, assim, estressado Ele não chamou eu, né? Não era estressado Alguma coisa, assim, por agitar ele Era... Eu comecei a chorar Porque eu já não sabia mais o que fazer Porque eu tinha feito de tudo E ele não parava de chorar E não chamou eu Pode ir lá Manda nós chorarmos os três juntos, né? O pior foi isso Que você não chamou eu O pior foi isso Aí onde ele estava muito desesperado Muito Aí eu me desesperei junto com ele Ficou chorando na dor lá no quarto Tá? E pronto E não chamou eu pra consolar Vou dizer de novo Quando for assim, amor Você chame eu Você sabe Nós casamos pra quê? Manda nós chorar Ô, não Não é pra nós chorar não Juntas Vamos deixar de conversar E comer Senão ele só acorda E nós nem comemos Nem nada E só deu tempo de almoçar mesmo Olha Quem queria almoçar também Já tá aqui Aí já começa a fechar os olhos Quando vem mamar Tomar um banho Na mamãe Na estante Pra ficar cheiroso Ontem ele dormiu Muito pouco Porque como eu falei Ele tava bem Bem agoniadinho ontem Sentindo dor Aí Ele mal dormiu Quando veio dormir Já foi umas 3 horas da tarde Porque ele sempre tem o sono Da manhã dele, né? Os cochilos da manhã E acorda provavelmente Por volta de umas 10, 11 horas E já ontem não Aí depois eu dei banho nele Tentei de tudo Aí quando foi umas 3 horas da tarde Ele deu um cochilo Aí foi até mais ou menos 6 horas Da noite Eu digo da noite Aí pronto Acordou E tipo Não teve o diazinho Bem de cochilo Que nem ele tem Aí hoje ele tá Aproveitando Mas também já começou Por volta de umas 10 e pouquinho 11 horas Porque normalmente Esse é o horário dele acordar Depois que ele acorda De manhãzinha, né? Pra mamar Aí dorme de novo E acorda esse horário Aí Ele só veio cochilar agora Umas 10 horas Não foi, mãe? Olha, já tá aqui O rostinho ainda tem uns carocinhos Mas tá bem aliviado já Eu dando banho nele Eu dando banho nele com maisena Na água Do banho Aliviou bastante Aos pouquinhos Tá desaparecendo Mas é lento o processo Mas Graças a Deus Não tá tão irritado Nem vermelho Como ficava antes Aí, ó Quando vem mamar Fica assim, ó Já fechando os olhinhos Pra dormir Aí tem hora que tem que tá mexendo Porque senão ele dorme E esquece de mamar, né? Aí fica com fome Rapaz, de mamãe Já tá crescendo, minha gente Já, viu? Pesado Que quando eu venho dar mamar O bracinho já cansa Pensa Pense Olha, minha gente Tomei o banho Olha como eu tô lindo Alexa Pause Olha como eu tô lindo Hoje tá um dia bem quente Aqui Que cheiro delicioso Pimpompom Meu amor Oi, Pimpompom Meu amor Eu tô com roupa de rapaz Papai, olha Com roupa de listra Com meu pé de lá Oi, minha mãe Olha, tá melhorando As coisinhas dele mesmo Olha que benção Que lindo Meu Pimpompom Vou ajeitar aqui A bagunça E ele fez cocô Em talas horas Graças a Deus Olha que benção Não acha bom Até quando ele faz cocô Agora o que fazer Quer dizer que tá descendo Antes ele demorou muito Pra fazer cocô Vem fazer só de noite já Quando ele faz muito Preocupa É Quando não faz Preocupa Tudo preocupa Olha, minha gente A água fica dessa cor Por conta da maizena Coloco ela E porque também A água nesse tempo de chuva Ela já tá mais Mais escurinha Aqui a água tá escurinha Amor Amor, de a chuva Sim, é mesmo Amarelinha Amor, de as raízes As raízes das plantas E a terra Ou lá na cidade Agora tem que ir Dois cores lá Eita amor Posso ter que resolver Um negócio meu Oi, amor Tá aqui com ele Já faz um tempinho Tá Que ele tomou banho Aí ela saiu ali pra fora Não foi assim que tomou banho Que senão antes Eita, assim que deu banho Já levaram o menino pro vento Olha, ele tá dormindo Ele tava com soninho mesmo Tinha mamado um pouquinho Tá agoniadinho Aí depois do banho E depois do mamar Aí pronto Relaxa tudo Eita, meu Deus Se entregou mesmo Tá nem aí pra vida, mãe Vamos trabalhar mais Vamos cortar a madeira Vamos Vamos para a cidade Cortar a madeira Bola Tá doidinho esse Tem que crescer Pra acompanhar seu pai, viu Sua mãe ficar dormindo A tarde toda Pra ajudar papai, né, moça Sair na garupa do seu pai Pra ajudar na empresa E ajudar na empresa, mamãe E minha gente Passei a tarde Ajeitando o Leônidas Que ele com sono E meio que não se entregava o sono E quando a gente deitava ele Ele despertava e chorava E foi assim, sabe A tarde inteira Consegui botar ele no berço Pra ele ficar agora E recebi visita agora à tarde De Neolane e Jocileide Aí fiquei maqui Conversando Foi bem bom Que já passou até o tempo E já tira um pouquinho A gente, assim, do Do estresse De ficar só dentro do quarto Aí ficamos conversando Aqui bastante Minha era aqui Leônidas Obrigada por terem vindo Aí foram embora agora Aí vou aproveitar Pra mostrar aqui Umas coisas a vocês Que também foi passando Passando o dia E eu não mostrei E vou mostrar agora Tá aqui Conseguiu cochilar Eita, tá abrindo os olhos Meu Deus Deixa eu sair Apagar a luz Pra ele não se acordar Deixar aqui a TV baixinha ligada Só recebi Aqui presente Que as meninas trouxeram E Deixa eu mostrar Minha gente A vocês O que foi feito Aqui Que ficou Um show Inclusive Tá com um monte De cheiro de tinta Aí eu tô mantendo Até as portas Aqui fechadas Pra não tá Com leônidas Aqui Olha só Nego Pintou aqui As grades Da porta De preto Minha gente Olha como ficou bonito Vocês lembram que a gente olhava pra cá Via as janelas de vidro E via aqui A grade marrom Ficava uma coisa nada a ver E agora pintado Olha como ficou bonito Olha que show Que ficou Amei demais Aí tá um cheiro forte De tinta Aí Nego pintou Todas 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 Deixa eu acender aqui Ó Aqui do banheiro Também Olha eu ali No box Do banheiro Olha só Como ficou Show Minha gente Era o toque Que faltava Viu Ó Ficou muito lindo Pintado de preto Aí agora Pronto Minha gente Só faltam as portas Agora sim Só falta a porta E terminar de encaixar Aqui o interruptor Olha aqui A visão Já está O mundo rosa Lá fora Aí ó O ruim é isso Quando tem que fazer Uma coisinha depois Porque Já foi pintada As paredes Mas já está Tá vendo Porque foi preciso Mexer aqui Para botar as janelas De uma forma Ou de outra Suja Tá aqui E aqui também Uma manchinha O ruim de pintar Assim antes de Dar os acabamentos Os detalhes finais É isso Mas Enfim Aí ó Foi Feito Essa parte Aqui Que ficou Perfeito Demais Amei 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 Alan foi Para a sala Parece que chegou Agora Deixa eu ver Chegou Seu esposo Muito chegou Mas está tudo escuro Não dá para ver Sabe quem estava aqui? É Júcio Leide E Neuvânia E agora A Leandas Oi Fiquemos conversando Um monte aqui Agora foi bom Passou a experiência Para você? Fiquemos só contando As histórias Dos acontecidos Façam da Aime A Aimei A gente estava Mostrando o pessoal Porque eu não tinha Mostrado as grades Como ficou O chão Ficou bonito Acho que o pessoal Vai gostar Ficou perfeito Lá em cima Eu ia comprar as portas Só que não tive tempo Não ainda Vai dar tudo certo Qualquer corra segunda Quando nós voltar Passa Aí o Nego está Pintando aqui É amor Agora O Nego está Passando a outra Camada aqui De tinta Na lavanderia Ficou aqui Ficou perfeito Estou aqui embaixo Deu acabamento Aqui também Sim minha gente E ele rejuntou Também aqui A escada Foi que Ele veio trabalhar Aqui bem no dia Onde eu estava Bem irritadinho Aí mal eu saí Do quarto Para compartilhar Com vocês Ele está dormindo Agora está Agora que eu botei no berço E ele ficou Caramba Eu fiquei conversando Com as meninas E ele no braço E cochilando no braço Mas não deu Aí quando coloca no berço Ele se acorda E a chupeta Que nem que era a chupeta Ou o peito Ele está fazendo Confusão de bico já Não Deve ser assim Se ele pegar um pouquinho O peito e soltar Aí ele tem que A chupeta para ele Aí toda hora Ele estava que nem Que queria alguma coisa Aí eu dava o peito Aí ele mamava um pouquinho Mas eu já sentia que É ele já adormece Aí depois se aperreava A gente entende que já não é Mas para mamar Que nem que é para ter Alguma coisinha na boca E evitando Confusão de bico Que diz aí Confusão de bico Eu trouxe o vinho das pequenas Eita amor Estou com fome E uma carninha para nós É porque amor Eles tem a forma Da linguinha Da bocanhada deles Ficar no peito da gente E a forma que eles Pegam a chupeta Já é outra Às vezes ele vem Para o peito da gente Com a boca Que faz na chupeta Aí já não Não mama ali direito É tipo assim Confusão de bico Sabe? Porque ele não entende Qual é o bico do peito E o bico das peitas Olha meu Neve deu uma ideia Aqui de passar Grafiado parece o nome Sim É igual Que nem o consultório lá É Fica com as camadas Assim Tipo assim Na frente da casa De sua mãe Só que a gente compra já Aí eu vou passar Aí eles passarem Aqui no enrolo Vai ficar bem bonito Aqui na sanca Na sanca Ô mãe Quando a lua estiver Bem aqui na nossa Claraboy Ou uma estrela Né? Porque é sanca Eita amor Deixar essa aberta Lá em cima Foi? Dá aberta Para correr dentro Só que a gente Que chique A menina achava Bem bonita Lá em cima Bem espaçoso Olha que beleza A gente achava Bem bonito o quarto É lindo demais Meu leleiro disse Que adorou essa ideia De um banheiro Só para os dois quartos Perfeito Não precisa Um banheiro A gente gasta muito No banheiro Aí gasta ali Com duas portas E conjuga Nos dois quartos Isso mesmo Aí aqui minha gente Ainda está escuro Porque já Ainda está Na trabalhada dele E não vê ainda Para botar Iluminação aqui Mas a lavanderia Nós usamos mais Durante o dia Então dá para ir Se virando Depois finaliza Agora amor Vou tomar um banho Que aproveitar Que lá é o norte do Rio Vou pegar a carne Eu vou temperar Um pedaço Para não Para não comer Olha minha gente Esse daqui Foi um aquecedor Que eu comprei Para deixar No quartinho Também A pediatra Diz que era muito bom Para deixar Apesar que Nosso quarto É bem quentinho Aí também Tempos frios Essas coisas Aí já Já faz uso Também No ambiente Aí eu comprei Inclusive Alan comprou Também Eita Vou comprar Cerveja Amor Cachigo Cerveja Amor Que doida Para tomar Cerveja Malvinho Cerveja Nada ainda Alan comprou A cadeirinha Do carro Minha gente Quem viu Comenta aqui No meu vídeo Aí Alan Comprou a cadeirinha E eu comprei O aquecedor De ar Mas eu tenho Que comprar Agora o Que amor Que eu estava Dizendo Que eu ia Comprar A babá Eletrônica Porque quando Nós estivermos Almoçando Que o Leondas Estiver lá em cima Aí eu fico Vendo a babá Fico vendo a babá Fico vendo o Leondas Lá Porque nós Escuta Porque nós Temos o ouvido Bom agora De escutar Choro de criança Aí tem hora Que nós estamos aqui Que eu não trago Ele para cá Aí eu ouço Ele chorando Aí já Corro para lá Trouxe carninha Para nós jantar Galera aqui Qualquer pessoa Pode comprar Graças a Deus Qualquer pessoa Pode comprar Isso daqui É filé mignon 32 real 32 real Filé mignon Para mim É a parte melhor Que tem do mundo Gostosa Com macaxeira Com tudo 32 reais Filé mignon Agora está barato Antigamente era 45 Hoje está 32 Qualquer um Está podendo comprar O povo Para estar podendo comprar Comprar 3 quilos Aqui Está bom primeiro Agora olha Só o ouro Trouxe uva E maçã E eu estou com uma fome Uma fome Eu vou partir uma maçã Ela está sequinha Eu gosto de maçã sequinha Aliás Eu não gosto de maçã Mas quando eu como Eu gosto delas bem crocantes Tem umas que é fofa E aqui Já tem a colheita Do dia Ela já deu ovo A mãe Tem pessoa já Olha Ângela Irmã de Alô Já levou ovo Minha sogra Já levou ovo Mãe Já levou ovo Andréia Já levou ovo E olha Os ovos Cada dia aumenta Graças a Deus As galinhas Estão que estão Logo logo Leonis vai estar grande Vai descer com a bacinha Para o galinheiro E vai ficar gritando Olha pai Tem quatro Ele vai ter que cuidar Vou nem pedir para crescer logo Não A gente vai aproveitar Nessa fase agora A fase é o seguinte A fase que a gente bota ele no colo Aí ele cochila Aí a gente vai botar no berço Ele se acorda Aí tem que botar no colo de novo E está ficando pesadinho Viu minha gente Eu estou ficando com o braço Cansado já Está ficando umas papadinhas Assim ó Meu rosto já está ficando Mais acabado Todo jeito está afetando Meu sono mesmo Afeta o sono Todo jeito Se eu não está acabado não Você está linda demais Estou com minhas olheiras Os inscritos aqui já estavam Já estão vendo Já estão vendo Que tem os assos aqui Ver de ver E deixar para lá Eles gostam de espertar E teve uma que botou Vixe como suas olheiras Estão exibidas Mas vale a pena demais Obrigado a galera de Salon Que pergunta sobre Leondas Muita gente pergunta Sobre Leondas E sobre Francisco Carlamino também Os dois filhos de Alain E minha gente Por aqui só deu tempo De fazer a janta Tomar um banho Assim que tomei um banho Que ia tomar Um copo de suco Olha Quem acordou Leondas já está aqui Agarrado Alain Saiu mais cedo Agora são Sete e meia Foi jogar bola Aí Cuidei na janta Tomei banho Com o Leondas Dormindo Aí acordou agora Vixe Mari Que hora vai dormir de novo Que ele pegou De umas cinco horas Até agora Sete e meia Aí Tá aqui já Se alimentando E eu tô esperando Alain chegar Pra gente jantar Que eu não gosto De jantar sozinha não É isso minha gente Vou finalizar aqui Minha noite pra vocês Tomar aqui meu suquinho Quando Leondas Mamar Se ele vai dormir Logo Se vai dormir Só de madrugada Se vai dormir Só de cedo Esperar Alain chegar Pra gente jantar E descansar Muito obrigada Pelo carinho De todo mundo De acompanharem Mais um vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Se Deus quiser E até o próximo